1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 Dança, chaco, 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 guara Hoje dança não para, chaco, 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 guara